Quando a equipe precisou da gente, a gente esteve presente, dando suporte, dando e andando, comandando, enfim, representando um ao outro. Quando um entra, está representando a camisa do outro. Um grupo se forma através de homens fortes. E a gente não deixou nada a dever esse ano. A gente vai fechar o ano com um orgulhoso. Eu, particularmente, muito feliz de mais uma vez estar aqui na Comandamentação dos Goleiros do Grêmio e poder trabalhar com profissionais deste alto nível. Como o Dida, um goleiro que não tem palavras para falar, tudo o que viu, viveu e vivenciou. Como o Marcelo, que tem, com certeza, muita coisa para acontecer na vida dele. Como os dois meninos que estão começando o Guzato Fórum. Continuada essa mesma pegada de trabalho, de vontade, de intensidade no estrenamento e humildade, a gente vai chegar onde os nossos sonhos nos permitem chegar. Então, que Deus nos abençoe. Que a gente faça uma grande partida. E muito obrigado por esse convite com vocês. Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Você está na vontade, hein? Você está na vontade lá dentro, hein? Vamos lá, hein? Não pode faltar... Montagem, determinação, hein? Vamos lá, hein? Bora, 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 bora! Vamos lá, bora, bora! Vamos lá, vamos lá! Final, final, porra! Diga no primeiro minuto, não dependemos só de nós, hein? Não dependemos mais de ninguém. 90 minutos para sair dessa classificação aí, hein? Estamos procurando como variante. Os primeiros dias que começou o torneio queremos essa classificação. Vamos um bocadilha. Só 90 minutos. Pão, 하면서, Um bocadilha. Desafio. Peque-pão. O que mais do que a hora do que o passe? O que mais do que a hora do que a hora do que o passe? Obrigado. Obrigado. Obrigado.